A BPI comemora 55 anos de existência com o objetivo contínuo de avançar no debate e aperfeiçoar as questões ligadas à propriedade intelectual no Brasil. E o Congresso Internacional, organizado anualmente pela entidade, é sem dúvida a melhor forma de promover essa troca de experiências. Na 38ª edição, o tema principal é a inovação e entre os convidados estão empresas, organizações e instituições com o foco na tecnologia de ponta e no direito à propriedade das invenções. O primeiro painel desta tarde é o exemplo mais concreto deste caminho para o futuro. O que falta para o mercado brasileiro para entender um pouco mais sobre a indústria 4.0 é efetivamente entrar dentro do conceito, estudar e saber aonde aplicar e quando aplicar. Óbvio, a indústria 4.0 é factível para clientes, desde pequenas empresas até grandes multinacionais. Entender o seu ponto de necessidade, em que caminho que você está e o que você almeja nos próximos anos é extremamente importante. A gente está começando a aprender sobre a internet das coisas, a indústria 4.0 e o direito sempre corre atrás da sociedade e das inovações tecnológicas. Há muitas perplexidades ainda e a gente tem que entender como isso funciona para descobrir como é que a gente vai regular essas relações jurídicas. Mas a média aritmética do demora no exame de um pedido de patente é de cerca de 10 anos. E o que é pior no Brasil, se a gente vai para a invenção de uma área tecnológica mais antiga, indústria mecânica, o exame é mais rápido, porque a gente tem a capacidade de exame melhor, 8, 6 anos. Mas nas áreas mais modernas, telecomunicações, software, tecnologia avançada, como há poucos examinadores, a média de tempo é de 12 a 14 anos. Então, a gente não pode mais esperar isso, de jeito nenhum. Entre os oito painéis do dia, outras novidades dividiram a atenção dos cerca de 800 participantes do evento, como a publicidade com a ascensão dos influenciadores digitais e a propriedade intelectual no mundo da moda. E temas nem tão novos, mas que continuam exigindo a atenção dos especialistas, também marcaram presença no debate. Quando o produto, vamos dizer assim, já tem o seu registro reconhecido, o INPI, lógico, já tem uma manifestação técnica de alguém especializado, duro é quando é justamente, não tem ainda esse registro, ou se tem um registro, ele se dá de maneira muito sutil nessa distinção. Às vezes isso é possível também, dos produtos semelhantes serem diferentes, não são iguais. E justamente com o intuito de pôr fim ao grande número de litígios no campo da propriedade intelectual, juízes, acadêmicos e advogados discutiram a mediação e a arbitragem como uma alternativa que deve ser incentivada no Brasil. A gente tem uma cultura, uma tradição voltada para o conflito. É diferente da comum, onde eles aprenderam a negociar, a evitar ao máximo o judiciário. Olha, atualmente é muito bem vista a arbitragem, não só a arbitragem, mas todos os meios alternativos de solução de conflito. Eu posso dizer da jurisdição paulista, nós estamos alinhados com a ideia de fortalecer a arbitragem, mediação judicial, mediação empresarial, porque além de promover a redução de processos, ela promove também a especialização de uma jurisdição nova, mais rápida, mais especializada do que a do judiciário. No final da noite, como já é de costume, a confraternização e o networking marcaram presença no jantar oferecido pelos escritórios de advocacia. Legenda Adriana Zanotto